E aí pessoal, olha ali ó, o Vitor Lima Delta, lembra aquele vídeo que eu fiz sobre o 727 da Varg? Tá aqui na cidade de Nova Petrópole, já se sabia o destino, e não estamos com acesso agora, mas ele deve aí em seguida estar sendo remontado e colocado em exposição, onde vai ser evidentemente aí algum tipo de empreendimento turístico. Legenda Adriana Zanotto